Oi pessoal, tudo bem? Vamos entender o que é um tuitaço? Um tuitaço nada mais é do que muita gente ao mesmo tempo usando uma mesma hashtag no Twitter. Quando muita gente usa uma hashtag, ela tem a relevância no Twitter e configura entre os assuntos mais citados nos trend tops, que nada mais é do que a lista dos temas mais populares naquele momento. Essa lista é importante. O Twitter é a rede preferida dos formadores de opinião. Políticos e jornalistas estão lá, então um bom tuitaço chama a atenção para o bom pauta. E como eu posso ajudar? Primeiro, você deve estar no Twitter, mas se não estiver, não tem problema. É fácil abrir uma conta. E mesmo com poucos seguidores, já ajuda. É só usar a hashtag no horário combinado. E quanto mais tweets e retweets quiser, melhor. Ah, e quem chama um tuitaço divulga um link com imagens. Use elas, assim a ação ganha mais força. Pronto, agora você está preparado para o próximo tuitaço. Olé, 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 olá.